Superior Tribunal de Justiça substitui prisão de acusado de tráfico de drogas por medidas cautelares. O preso faz parte do grupo de risco do Covid-19. A defesa entrou com pedido de habeas corpus no STJ, alegando que o homem que cumpria prisão preventiva em São Paulo é considerado vulnerável à pandemia do coronavírus, já que passou recentemente por um tratamento contra o câncer e usa uma bolsa de colostomia. O ministro Nefe Cordeiro reconheceu a vulnerabilidade da população carcerária do país diante da crise do Covid-19. Por se tratar de um crime cometido, sem violência ou grave ameaça, e a quantidade de droga prendida, pouco mais de 15 gramas de cocaína, não ser relevante, o ministro autorizou a soltura do acusado e determinou que ele cumpra medidas cautelares alternativas. A decisão teve como base uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que tribunais e magistrados tomem medidas para a prevenção da propagação do coronavírus nos sistemas penal e sócio-educativo, com a recomendação ainda de reavaliação das prisões provisórias nos termos do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal O Código de Processo Penal